Bom, então a minha pergunta é a seguinte, Fábio, quando você vai montar uma galeria, quando você monta uma galeria, como você determina quais são os artistas que você vai representar? Como é que é o processo de escolha de artista? Como começou isso para vocês? A gente está em uma pesquisa de mais ou menos, nós já visitamos por volta de 60 ateliês. Então, a Zipper Galeria, ela se propõe a trabalhar somente com artistas jovens, praticamente com o lançamento de artistas no mercado. Acho que isso é uma, além de ser uma tendência mundial, eu creio que é uma necessidade do mercado, você pôr gente nova, senão o mercado acaba ficando muito viciado em certos nomes e mesmo em certas galerias também. Você fica com o território minado em relação a isso e o mercado não circula e o mercado não cresce do jeito que deveria crescer. Agora, artista jovem sempre tem um problema. Você não sabe se eles vão continuar sendo artistas. se daqui 10 ou 20 anos uma pessoa comprou uma obra e o artista virou administrador de empresas. É sempre um medo. E um cara que trabalha há mais de 10 anos, mais de 15 anos como artista, a chance de ele continuar artista é maior. Não é uma preocupação trabalhar com um artista jovem? É uma preocupação assim como trabalhar com um artista velho. Eu acho que de todas as coisas que tudo gera uma preocupação, tudo gera um questionamento, mas eu acho que o mais importante disso tudo é o desafio. Então, trabalhar com um artista jovem é um grande desafio e para um galerista, para uma pessoa que é uma fomentadora, um formador de mercado e um formador de opinião, para mim é uma coisa muito bacana. E eu vou ajudar essa pessoa a saber se ela realmente é artista, se ela não é artista, se o pai vai morrer, vai deixar a fazenda e ele vai virar fazendeiro. São riscos do mercado. Como qualquer mercado tem risco, o nosso mercado também tem esse. Claro que eu estando por trás, a zíper estando por trás, esse risco é diminuído, porque eu também vou investir dinheiro. Um artista é feito com um investimento de uma galeria. Então, por trás desse artista jovem que tenha 20 anos, que tenha 30 anos, existe uma máquina e essa máquina vai estar trabalhando para esse artista dê certo. Para ele não virar um administrador, né? Para ele não virar um administrador, um fazendeiro. E se ele vier a virar um administrador, um fazendeiro, que tenha deixado boas obras nesse período de tempo e cabe a nós fazer o quê? O mercado. O mercado é sempre sendo fundamental nesse processo de fomentação para a divulgação do mercado de arte. Como é que é o processo de legitimação desse artista? Então, você pega um artista que é novo, pôs na sua galeria e você tem que trabalhar em cima dele. Quais são os passos? Procurar pôr ele numa grande instituição pública, pôr ele, se ele tiver um quadro na Pinacoteca, ele vai valer mais. O que você passa, qual o processo que você trabalha nisso? Eu acho que essa ideia de ter um quadro na Pinacoteca, o artista vale mais ou vale menos, eu acho que é uma visão antiga, antiquadra da coisa, sabe? Uma visão acadêmica. O cara, para ser bom, ele tem que ter um quadro no museu, ele tem que ter um quadro, enfim, nesses lugares públicos. Eu acho que isso é decorrente do processo. Eu acho que o artista bom, eu não sei quando que a Pinacoteca adquiriu, comprou uma obra de tal artista famoso. Não sei se comprou há 30 anos atrás ou acabou de comprar. Então, isso é uma caretice, é uma caretice de mercado mesmo, é um jeito de dizer que isso é bom, isso é ruim. Para uma coisa ser boa, você não tem que negar. Para um artista ser bom, você não tem que negar o outro. Para um artista ser bom, ele não tem que estar em tal lugar. Ele tem que ser bom realmente, ele tem que ser um artista de alma. Isso é o que faz a coisa ser mais importante desse. Cabe também ao Marchand, à galeria, descobrir esses artistas. Porque artista tem de monte. Todo mundo tem um lado artístico, todo mundo tem uma veia artística. Mas, cabe a gente fazer esse filtro e a responsabilidade de lançá-los no mercado. Um dia eu estava lendo exatamente sobre a história de fazer uma análise antiga, que é a história de ter um quadro numa instituição pública. E diz que a nova forma de você analisar, quem define preço de mercado hoje em dia, terminam sendo até os leilões. Os leilões fazem com que um artista fique muito famoso e aumentem a procura. Então, as instituições são menos importantes hoje do que talvez o mercado secundário das galerias e o terciário dos leilões. Você acha que tem a ver isso? Que os leilões definem os preços? É. Não, os leilões não definem. Os leilões, eles retificam os preços. Eles reiterem. Eles dizem que o preço realmente é esse. Porque quem faz o preço da obra de arte é o mercado e quem cuida desse mercado é o marchand. É a galeria e é o galerista que coloca o preço na obra de arte. Se eu colocar o preço de uma obra de arte de tal artista, que coloque por 20 mil reais ou por 20 mil dólares, ou seja, o preço que for, se ninguém comprar, ele não vale esse valor. Mas, se alguém comprar, ele já passa a valer. Então, esse mercado já passa a valer, porque alguém comprou. Eu já tenho um parâmetro de mercado. E quem define os preços das obras não são os leilões, são as galerias. Existe uma diferença muito grande do mercado secundário e do mercado primário. O mercado primário são as galerias que trabalham com os artistas, que representam os artistas que investem nesse segmento. E o mercado secundário é aquele que gira, que faz com que a coisa se transforme numa mercadoria mesmo, que faz com que a coisa se transforme num produto de venda, que é muito importante. As galerias também fazem isso. Tratam a obra de arte também como um produto. É um produto. A galeria é uma instituição comercial, mas de uma forma um pouco mais velada e talvez um pouco mais cool. Mas, na verdade, é a mesma coisa. Você está lá para vender mesmo. Está lá para vender, está lá para fazer o artista, está lá para impor o seu padrão estético, a sua visão de arte, a minha visão de arte é essa. Assim como na arquitetura, como qualquer outra coisa. É a mesma coisa. É a mesma coisa.